Música Que agentes de segurança da justiça federal passam por um treinamento sobre como garantir a integridade física das autoridades que vivem sob ameaça Eles aprendem técnicas de embarque, desembarque, posicionamento, defesa pessoal e direção defensiva Uma capacitação diferente que interessa a quem deseja seguir essa carreira Veja como funciona na prática agora na reportagem Passos ensaiados e atenção dobrada No curso de segurança de autoridades, os agentes aprendem na prática como realizar a escolta motorizada Função que acompanha a autoridade no embarque e desembarque de veículos Trabalho para garantir a integridade física de quem vive sob ameaças A gente vai desde os atentados com armas de fogo, com armas brancas e com o próprio arremesso de projéteis, de ovos, de água, café, que aconteceu um bom tempo atrás em São Paulo Realidade que Luiz já conhece bem Agente de segurança do Ministério Público Federal Ele reconhece a responsabilidade de preservar a vida E diz que o aprendizado ajuda a diminuir a insegurança A gente se sente ameaçado porque nós trabalhamos com autoridades Essas autoridades lidam com o crime e são constantemente ameaçadas Tudo que a gente viu aqui serve tanto para o serviço como para o dia a dia O curso vem como aperfeiçoamento para agentes de segurança do Ministério Público Federal, da Justiça Federal e do Tribunal Regional Eleitoral Na parte prática eles aprendem também a escolta a pé Onde cinco homens fazem a segurança de um juiz ou promotor Método que garante a integridade física do VIP É assim que são chamados por eles quem precisa ser protegido Como o juiz federal Odilon de Oliveira Durante o dia todo ele é acompanhado por uma equipe especializada de agentes de segurança Que a qualquer momento estão prontos para agir Na casa dele também há uma estrutura montada Câmeras de videomonitoramento ajudam os agentes a manter o local seguro Para atuarem desta forma, 31 agentes de segurança Passaram por 35 horas de treinamento prático e teórico O major da SIGCOI, uma das equipes responsáveis por realizar o curso Explicou que foram ensinadas lições práticas e teóricas Como imobilização, armamento e tiro e ainda segurança de instalações Nós elencamos as matérias e fizemos com que elas se autocompletassem Então não adianta, por exemplo, ele vir apenas um dia e vai ter todo o conhecimento Todo o conhecimento foi distribuído na semana Para que de forma geral, no último dia, ele tenha todos os conhecimentos básicos Necessários para realizar essa segurança Se você se interessou por esse assunto e quer assistir novamente a essa reportagem Ou compartilhá-la na internet, nas redes sociais É só acessar o nosso portal minhasrecord.com.br Que logo após o jornal, ela será postada aí nesse endereço que você vê na nossa tela